E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra O vídeo de hoje é um dos melhores vídeos aqui do canal Uma das coisas mais importantes que tem no jogo que é isso daí mesmo que vocês estão vendo Brota o like aí porque esse vídeo merece, olha isso daí Nós vamos finalizar a nossa moto e daqui nós vamos sair invadindo os setores motorizados aqui Olha isso que eu tô aqui na minha mão, na minha mochila aqui ó galera Tô até com combustível aqui pra gente poder fazer junto aí Beleza, vamos beber uma... opa aqui meu mouse tá zoado Vamos beber uma água aqui pra gente ficar como boladão Moleque, show de bola, vamos lá sem enrolação aqui Vamos colocar aqui as mochilas né Vamos colocar as mochilas pra ficar top, esse vídeo merece o like de vocês hein Vocês estavam pedindo, Tubarão cadê a moto, cadê a moto Tubarão cadê a moto Vamos botar os motores aqui, beleza Muito tempo jogando nessa conta, não lembro, mas tem muito tempo já Olha isso aqui, olha que topzera cara, que topzera Tô feliz demais cara, tô feliz demais Deixa até tirar um print aqui pra poder ver o que eu faço aqui na capa aqui cara Pra poder ver aqui, peraí Show de bola, vamos finalizar logo essa parada aqui, vamos finalizar logo que... Tô nervoso aqui cara, tô nervoso, tá show de bola, olha isso Olha a nossa moto boladona aqui no meio do mapa aqui Quando a gente entrar nela aqui vai ser top hein, vai ser top mesmo Beleza, peraí, mais um printzinho pra ficar top Agora nós vamos clicar nela aqui, vamos encher o tanque dela aqui pra ela poder ficar top Opa, show barulhinho delicioso cara Esse barulhinho aqui é delicioso, vamos lá Vou tomar um banho aqui galera, vou tomar um banho aqui Vou tomar um banho aqui pra gente poder partir com tudo aqui Completar remissões do... dos invasores Tá que é moleque, show de bola cara, show de bola mesmo Vamos lá, vamos embora rapidão aí, tomar esse banho violento aí Show de bola Vamos beber mais uma aguinha aqui, beleza Vamos comer mais uma carninha aqui E vamos embora, vamos botar pra encher aqui as garrafinhas aqui Beleza, eu vou na floresta tá Vou na floresta pra gente poder fazer mais um... Vambora galera, vambora Vamos botar um dirigir aqui, show de bola Vamos na floresta aqui, nível 3 E eu vou... vou ver aquela floresta lá cara Vou limpar aquela floresta todinha lá e pegar aquela história de carvalho Beleza, esse vídeo merece muito o like de vocês cara Merece demais o like de vocês, beleza Olha isso, tem até um eventozinho aqui pra gente Ha ha ha, moleque Show de bola, deixa eu ver o que eu tô aqui cara Deixa eu ver o que eu tô aqui Será que a gente consegue enfrentar esse evento aí com essa arma que nós temos aqui? Será? Ou vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer o seguinte galera, eu vou fazer o seguinte O evento tá aqui ó, tora de carvalho Eu vou... eu vou no evento Tá? Vou buscar uma arminha de mão aqui Vou buscar mais uma machadinha aqui E já volto Vambora invadir logo o evento aqui da... Clareira de carvalho E vamos que vamos que a gente vai farmar bastante tora de carvalho aqui Vamos pegar 20 toras de carvalho Vai dar pra fazer umas 3 mais né? Vai dar pra fazer 5 tábuas de carvalho Ha ha moleque Vamos que vamos que a parada aqui vai ser insana tá? Se tubarão não morrer rápido né? Vamos ver aí Tomara que a gente não consiga até o final aqui Tomara que seja um eventozinho de boa, beleza? E vamos lá Brota o like aí, esse vídeo merece muito o like cara Conseguir a moto não é todo dia né cara Primeira vez a gente já vai chegar aqui ó No corpo do camarada aqui ó Que isso, vamos pegar essa mochila aqui Vamos esvaziar o corpo dele aqui ó Tem uns caras ali ó Será que aqueles caras ali é o... É os invasores cara ou é zumbi? Vamos ver Vamos ver aqui ó Vamos ver Vamos ver É zumbi, é zumbi Vamos pegar logo ele aqui Vamos pegar logo ele com a katana aqui Show Beleza Agora a gente vai pegar logo outro zumbi lá E vamos que vamos tá? Eu não vou nem enfrentar esses... Beleza Show Vamos ver aqui ó Opa Carnezinha bolada Vamos abrir logo esse caixote aqui Pra gente ir essa mala aqui né Vamos pegar logo tudo Ele tava acampando ali né Ele e o camarada dele Veio geral aí Sacudiu ele cara Isso aqui eu não vou querer Isso aqui eu vou até jogar fora tá? Pra não atrapalhar a gente aqui ó Vou até jogar fora Beleza? Show de bola Mochila também vou jogar fora Não quero essa mochila Essa mochila é muito simples de fazer Beleza Show de bola Vamos lá Pega a corda aí Vamos pegar logo esse zumbi aqui por trás Daqui né Cacatana aqui A gente arranca o curuco dele Arranca o curuco dele aí ó Show De longe a gente já destruiu ele De longe Vamos pegar logo aquele outro ali ó A gente já pega aquele ali Beleza Show Vamos lá Show Beleza Show Calma Calma Tuba Calma aqui Que isso aqui Nossa dog Cara já tinha levado um susto aqui Já tinha levado um susto Pega aí ó Vamos deixar esse cartão B aqui Eu já tenho o cartão B Já fiz o cartão B Vamos pegar essa parada aqui Vamos comer essa frutinha aqui Show Vamos pegar esse paninho aqui Vamos pegando tudo que tem direito aqui Tá? Vamos pegando tudo que tem direito aqui Beleza? Ó Tem um grandão Um grandalhão ali ó Aquele grandalhão ali A carne de pescoço Tá? Vamos lá Beleza Show Nosso dog aí Vai morder ele aí ó Isso A gente vai Sapecando ele aqui ó Beleza Show Tá bonito aí ó Tá bonita A parada Vamos pegar logo aquele gordãozão ali Vamos pegar o outro que tem lá Tem esse aqui ó Beleza Show Show Dogita aqui é sinistro cara Sapeca geral mesmo A gente sapeca geral aqui Beleza Pega ele aí ó Show Esse daqui é dos sobreviventes Não tem jeito Caraca Estamos destruindo muito rápido Cara Com Com o nosso cachorro aqui ó Isso aqui não vai dar pra tu não Não vai dar pra tu não Vamos sapecar logo ele aí ó Beleza Vamos pegar logo essa Essa árvorezinha aqui ó Inventário lotado Inventário lotado Quem vai jogar fora aqui Vou jogar esse paninho aqui Vou jogar esse paninho aqui fora aqui Cara Vamos jogar esse paninho aqui fora aqui Beleza Show Vamos quebrando essas árvores todinha Não precisar nem de eu trazer Essa remachadinha toda né Mas não custa nada né Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui ó Outra aqui ó Show Tomara que não venha os sobreviventes Se venha os sobreviventes aí complica né Mas eu não quero enfrentar eles não tá Não quero enfrentar eles porque Aí ó Isso daí que é top hein Cara A gente conseguiu esse eventozinho aqui A gente conseguiu essa história de carvalho Olha lá eles lá no meio do mapa Tá vendo lá eles no meio do mapa Lá embaixo no mapa Aliás no meio do mapa não Lá embaixo no mapa né Vamos ver Vamos ficar esperto aí Não vou enfrentar eles Eu quero só minha história de carvalho Beleza Quero só minha história de carvalho Tá Que eu não vou enfrentar vocês Beleza Beleza Se eles virem a gente corre e mete o pé Não estamos nem preparados pra isso Tá Não estamos nem preparados pra isso aí ó Tomara que ele Vamos ver São 20 né A gente consegue 20 aqui Beleza Show de bola Parece que eles só Rodeiam o mapa Eles não vêm Vamos por aqui ó Vamos ver quantos nós já pegamos aqui 12 toras de carvalho Tá faltando 8 Beleza Show de bola Vamos lá Tem a fogueirinha ali Belezinha Tem a nossa motoca aqui Nossa espaço aqui ó Show Quebra aí tuba Quebra tudo aí Que daqui a pouco a gente mata aqui 10 de XP Tem um nível 96 hein Em breve a gente tá no nível máximo Em breve a gente tá no nível máximo Ó Aquele ali é zumbi Aquele ali é zumbi Não tem jeito Aquele ali é zumbi A gente mata ele ali Show Quebra aqui ó Isso garoto Vou nem naquele lá Acho que a gente quebrando aqui embaixo Aqui já Já finaliza né Já finaliza aqui embaixo ó Ó Eu acho que a gente já finaliza aqui As 20 toras de carvalho A gente pega e encerra nosso vídeo aqui Mete o pé Porque Ha 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 Moleque Parada aqui é insana Cara Ó Tora de carvalho aqui ó 18 Falta 1 Faltam 2 Vamos pegar logo aquele candango ali Vamos pegar logo aquele candango ali Vamos pegar logo ele ali ó Show E vamos ver aqui ó Se tem uma história de carvalho pra cá Ó Tem uma ali ó Perto daquele zumbi ali É zumbi? É zumbi Tem um zumbi aqui Show Já era Beleza Aliás tem que ser zumbi esse aqui Que aí a gente vai de boa tá Outro zumbizinho aqui Beleza Pega aí ó Quebra aqui A gente completa a nossa missão aqui E encerra nosso vídeo Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Galera Um abração Fui Tchau